Cheguei de segunda-feira, saí na rua só uma vez por 10 minutos e peguei o Uber de volta. Porque eu realmente não gosto do frio, né? Sou de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Morei 10 anos no Rio de Janeiro, então não estou nem um pouco acostumada com o frio. Mas ficar dentro do hotel aqui, no aquecedor, ajuda bastante. Eu fui onde é a cirurgia, né? Eu lutei em julho, machuquei o joelho 10 dias antes da luta. Mas na quarta-feira, depois da luta, eu operei. Quinta-feira eu já estava de volta fazendo fisioterapia, fazendo o processo de realização. E fazendo tudo que eu conseguia fazer. Eu acho que essa é a vantagem de estar dentro do Instituto de Alta Performance do UFC. No dia seguinte você já volta fazendo coisas que você tem que fazer. Voltando antes de uma pessoa normal, depois de uma cirurgia. Esses três últimos meses da minha vida foram voltados 100% a essa luta que eu vou fazer sábado. E estou me sentindo muito bem. A Nina é uma striker, uma lutadora de kickboxing e muay thai. Ela é uma lutadora maior, grande para a categoria. Ela é uma 5'7 que bate 5'2, desidrata bastante para bater 5'2. Então acredito que ela sente bastante isso. Eu sou uma lutadora, já me considero uma lutadora mais completa. Eu tenho um joguinho completo de MMA. E a gente não está fazendo uma luta de muay thai. Então acredito que eu sou mais completa do que ela em todas as áreas. Eu tenho certeza que ela precisou se reinventar nesse campo para fazer essa luta. Ela lutou com ótimas lutadoras, mas não com tanta experiência quanto eu. Ela lutou com a Carla Espaza no começo da carreira dela. Ela perdeu para a Carla Espaza. Então eu acredito que ela tentou se reinventar para essa luta. Mas não tem como você mudar tudo o que você sabe, tudo o que você faz em só dois meses. Se eu voltar a assistir minhas lutas no começo da minha carreira para agora, eu consigo ver uma cláudia dela totalmente melhor e cada vez mais experiente. Eu acho que essa é a jogada toda. Por isso que eu luto, por isso que eu faço o que eu faço da vida. Eu acho que cada camp que passa, cada processo de treinamento que eu passo, porque é uma vida muito difícil, é uma carreira muito difícil. Então cada processo de treinamento que eu passo, eu sinto que eu me torno uma pessoa melhor e um atleta melhor. E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu acho que eu sou o número 3 do ranking, mereço estar lá. Perdi para a Jéssica no passado, não tenho o que contestar. A Jéssica foi melhor do que eu. Perdi para a Joana e a Rosa campeã. Então eu estou posicionado onde eu deveria estar posicionada. E agora ganho essa luta e brigar para voltar para o topo. Vitória por nocaute técnico ou finalização. 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 Vitória por nocaute técnico ou finalização.